Vamos lá, pela terceira vez, tentar fazer essa giromba, velho. Por que foi tão difícil fazer uma batalha, velho? Agora vai. Eu só quero matar orcs, jogo. Me deixe matar orcs, imediatamente. Não ia pedir muito. Agora se crachar de novo, aí a gente segura o cerco e... Espera vir campo aberto, porque essa cidade deve estar bichada, não é possível. Eita pedrinha doída. Mísseis prontos! Morra, velho verde! Eu morro de fogo! O cara puxou o arco, vocês viram? Todo torto. Tá certo isso, produção? Exterminar essas criaturas! Esse cara aqui, ele puxou a flecha de um jeito... Olha aí! Gente! Deve ser um jeito conceitual de usar o arco, olha. Ele usa o arco sem segurar na mão, ele apoia tipo aqui, olha, no braço. Ele põe esse braço aqui no arco e atira, sem apoio nenhum. Olha lá, tá vendo? Repara esse cara aqui atirando. Atenção. Olha lá! Caralho, o cara é muito bom, velho. O cara é realmente bom pra fazer isso aí com o arco, velho. É só um elfo mesmo. Você está lá! Veja, veja! Tentos! Os filhos de Athol Loren! Rapidamente! Para a luta! Veja, veja! Veja! Srta. da Mãe! Vem até matar esse maguinho aí. Nossa, mas tem uns arqueiros que está vesgo aqui, e parece que é um elfo que está atirando. Boa. Perfeito. Sem maguinha enchendo o saco, a gente tem paz. Acho que todos já foram todas. Perfeito. Arqueiros profundos! Vamos passar esse rapaz para cá. Para ficar sendo o alvo de flecha, adoidado. Pousa o bichinho aí. Eu vou bugar meu dragão fazendo isso. É melhor não. Rápido para de novo. E a velocidade. Straight-a-lhe! Como você pede. Os filhos de Athel Loren, nós somos Tylus Prontos para ordens Acerta esses Orcs grandão que são antigrande Aqui a gente pode pegar vocês Usar esses Cudos de Spins aqui E um debuff geral para machucar todo mundo Tudo quanto eu estou de boa, não estou tomando tanta porrada Já que estou lá no final, eu preciso pegar Seus Orders, Orders Para o Reino Eternal Agora Orders entendidos Com pace Acho que nem precisa soprar não, porque tem pouca gente Pode parar direto também Eles vão morrer! Prontos e esperando Vamos se matar Afinal de sair Por um tempo, tem um problema Trying a ser de ouvir GROBRING E ai, Calafrango, boa noite! IAM LARES IAM LARES A HORA IAM LARES IAM LARES Você consegue vir para cá? Provavelmente não porque tem os orcos negros vindo aqui agora. Mais fantasia para cá. Vamos pegar esses caras aqui. Conseguiu. Estão atirando esses orcos negros que estão no meu lado aqui. Bem na cara dele. Ei! Cadê a flecha mesmo? Você puxou e ouviu o som dela saindo e saiu a flecha. Vou tentar de novo. Vamos lá. Puxou. E... Ae agora foi. Chegou indo renegado. Que ai fudeu. Ai ta na hora de levantar voo e ficar na flechinha. Ai 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 ai. Joga em Columbus! Esse amontoado de orc negros está tomando muito dano É correr Agora vamos virar aqueles orqueiros ali Se eles virarem você então você vira neles Prontos para lutar Ordem Vou devolver também um tiro com vocês aqui, já que eles têm alcance Bela salivada saindo Nossa, metade da vida Perfeito, esses ai já desistiram da vida já Se não desistiram não falta muito para eles Se não desistiram não falta muito para eles Se não desistiram não falta muito para eles Asrei, ataca! Um minuto Vá com eles Vá com eles Bata aí Árvore Não pode vergonha não É uma morte Agora é sua morte Agora é sua morte Agora é sua morte E brocha no caminho Ainda estão lutando Beleza, beleza, beleza Ve-watchers At once Sistemas de Moura Os filhos de Atholora Estão no caminho Muita-los Rangas de Wildwood Para o frio Vamos mandar aqui os que não brigaram tanto ainda Tem mais um ídolo renegado lá dentro Será que dá? Beleza que eu preciso conseguir matar esse daqui Esse daqui tá foda já E as mãos são seus Vem direto Vem direto Certo, Azrae E Sting O que você quer? Para o mundo eterno! Somos semelhantes! Vem direto Não, não, não Vem direto Vem direto Agora vai Vem direto Eu centres preparados Sejam preparados Usar eles! Pade-los! Vem direto Vem direto Vai no lado Vem direto Vem direto Vem direto Vem direto Vem direto Vem direto Apenas! Apenas e prontas! Valdirrangers! Valdir! Valdir! As Brasileiras! Orders, entendemos! Nós vamos obter! Straight away! Vamos ver o bichão aqui que ele pode voltar Ever ready! Por turnos! Rangelas do Horde O Rangas do Wildwood! Um vez! Sim... Agora! E aí E aí E aí E aí E aí o bicho tá matando bastante agora essa árvore aqui e aí 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 Daí desistiu finalmente, pecar aquele arqueiro ali agora É muito Orc, meu Ele tá mirando os Trolls que é o mais fácil que vocês têm aí Vocês não tiram o que? Lança? Vira para o outro lado desse machado aí, meu filho Aqui foi também, perfeito Arqueiro ou Arque Selvagem, embora o seu arqueiro não era para você brigar Os bichinhos são chatos Vem, suas ordens? Vem, seu arqueiro! Rápido! Assim que você combina! A direita! Para os Bairros Eternos! Vem, filhos de Aethel Loren! Ainda tem esses jogadores grandes que vão matar. Tenta voltar por aqui porque senão ele vai apanhar muito. Eu preciso dela na batalha. Meu dragão está ferido. Eu estou preparado. Você está preparado. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Estou preparado para El Cragor. Esse jogador é tão difícil de cair. Hoje a minha interação está normal. Deixa eu fazer lentamente. Seu Deus cara que vai descer esse ovo e esse do Renegado vai rolar. Seu Deus cara que vai descer esse ovo e esse do Renegado vai rolar. Vamos evitar. Vamos evitar. Nós temos o de Mines. Os Javalos do Javalos. Tomate! Inimente! Não é o de Mines. Não é o de Mines. Todo mundo montando esses Javalos aqui. Esse caia é chato. Esse caia é chato. Queenseria! Nunca vai acontecer de Warcraft sexual動ac. Direitos autorais apenas. É o momento daqui. description. Com licença de ordens! Para uma mulher! Para fora! Com licença! Ouça-nos! Eles vão morrer! Com licença! Prontos para procurar! Proíbe as pessoas de fazer mods desse tipo de coisa. Se fizer, ela costuma tirar a oficina do negócio. Aceloran! Aceloran! Seu comandante! Aceloran! Aceloran! Por isso que não tem mod de batalha naval, por exemplo. Direitos autorais. Defendentes de Aceloran! Aceloran! Dados para os néxistas! Aceloran! Aceloran! Mais um grande! Olha! Aceloran! 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 Quando preparados! Quando preparados! FASTER! At the laurel! Your orders! At speed! Ready and eager! Sisters of Morn! As you say! At once! Ever ready! We are tireless! Speed at the laurel! Weight watches! Sisters of Morn! I don't care! I don't care! Weight watchers! Now! Ready for battle! Weight watchers! We are tireless! Deepworth infantry! Dautless Azrae! Atacca! Yes? They will die! Eager and... They will die! I don't care! Wildwood Rangers! They will die! Archer ready! With haste! We watchers! Quickly! Dautless Azrae! Equal! The game! 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 Defenders of Atal Loren! Fire! We watchers! The game! They will do the game! I know! The game! They will pay! A battle! Ready for Eldrazor! Ah, nem se compara... Cara, mas é tudo questão de política da empresa. Games Workshop para o Ibiza. Não adianta comparar mod que saiu do Warcraft, mod que saiu de não sei aonde. É totalmente diferente a situação. A Blazer de hoje, por exemplo, os termos dela de mod, ela coloca bem claro lá. Tudo que você criar de mod dentro dos jogos dela, é dela. Tem mais isso de... Você vai criar um Dota da vida lá, ficar famoso e crescer para o jogo. Tudo que você criar hoje no Warcraft Free Forge, é dela. Mas foi um negócio que deu uma briga no começo do lançamento. Então, cada empresa tem seu jeito. Games Workshop funciona assim. Nós somos o Redaktor! Warriors de Ariel! A Bíblia! Um, dois, três, dois, dois... Sim! Ever ready! Amor de David! Pirata! Nem! Estão prontos! Estou esperando ordens! Wildwood Rangers! Rewatchers! E esses são os seus! Seu comando! Nós iremos com isso! Vamos reunir todo mundo olhando onde estão as tropas Mas falta pouco para eles correm, vai ficar só o ídolo renegado, ai ele é fácil ficar caetando pra lá pra cá Mas tem um outro Javaleiro grandão ainda, oh meu deus! Quebra essa bagaça aqui! Espero que os caras não estejam abalado Apenas eles! Coisa eles! Quebra essa bagaça! As irmãs foram mortas! Para a Rua Eternais! O Zang João, o Zang Joelho é um zangistórico, poderia ser que poderia Tá sofridíssimo, é porque eu não pude usar minha magia, eu tinha um mago nesse exercício aqui Só que aí se eu usasse a magia eu tava carachando a batalha, mago de mod, aí eu tirei ele e agora a batalha tá muito mais difícil Vamos preparar a bait da bait aqui pra pegar esse javaleiro que tá vindo aqui Aguenta aí árvore, estamos chegando Percos Kars também tá vindo por aqui, aí fulgão Percos Kars também tá vindo por aqui, aí fulgão Arquistas, defendentes do Admiral Lauren Percos Kars também tá inviowner видada Um monte de avião que A gente mata eles e acho que acaba, tira um grupo renegado. Tá perfeito, vem pra cá vocês. A gente acaba vocês, Irmã dos Espinhos. Vocês saem daí também. Vou precisar que aparecesse caveirinha, mas não vai aparecer nem tão grande. Corre do ídolo renegado. Vamos, vamos, vamos. Corre do ídolo renegado. Os filhos de Athol Loren, direto! Corre do ídolo! Corre do ídolo! Para o reino eterno! Já tenho campanha com ele. Sim! Orders! Rapidamente! Nós somos Talos! Não se esqueça, Azrae! E até ao menos! Aguindo todas elas! Não está! Sbwifley! Veja, veja! Não! Tem que ganhar pegando ponto, mas é o que a gente tem para hoje. O Viscard até mandou o generão do dragão para dar um ruim maior. Que isso, veja! O Viscard está com um bom gerente grande, veja! Você não vai correr, ele danança e você não vai aguentar, veja! O Viscard está com medo! Está aguentando? Não é uma merda, né? O Viscard está morto! 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 Eles podem pagar! Sem herói ainda temer a mexer! Ele deu o Dizel, eu tinha o seu poder. Praticamente. Perfeito, vamos por aqui para enrolar mais ainda aí o bichinho. Agora é só acelerar o tempo e esperar. Rapaz, que sofrimento que foi isso aqui. Galã quase foi de base, embora acho que ele está imortal. Agora estou na dúvida se você é de reforço. Na dúvida eu vou te matar. Porque tinha um exército do lado de fora da cidade, não sei se é desse daqui. Porque índolo renegado não costuma ficar em guarnição. Então, até onde eu me lembre pelo menos. Matar ele até chegar na linha que vai ser o problema. Porque essa cavalaria não é muito corpo a corpo. O bicho tem vida pra caralho. Até que ela não está perdendo vida pra sei lá o que, velho. A vida dele está descendo, ele está chegando na linha. Dois mil faltando. Força guerreiros, vamos. Ae, e show. Beleza. É, o índolo renegado é da guarnição mesmo, aparentemente. Ou não. É, não. Ele está aqui. Então, perfeito. O sobrou um javaleiro grandão. Aqui a gente vai ocupar. Esmaga trapaceiro. Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos dos preveníveis. Derrotou o Skarsnik. Chances de sucesso de emboscada mais 20%. Chances de defender de emboscada mais 20%. Perfeito. Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada. E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5. Possibiliza ataques de magia. Habilidade de espada de anti-heróis que dá dano de arma e dano perfurante de 50%. Tá. Aqui a gente vai colocar a guarnição. Colocar a parada de renda. Estrada para me mexer mais. A forja. Na verdade põe os magos. Estou precisando de magos nesse exército. Aí pode colocar recrutamento de cavalaria. de arqueiro. E o último provavelmente vai ser a forja. Você precisa de mim? Pode colocar aqui. Aqui. Pode colocar o porto aqui. Perfeito. Helmangorst. Eu ainda não alcanço você aí, né? Sua cidadezinha. Ah não, alcanço. E vai vir reforço. Então... Dá licença que a gente vai brigar com muito morto-vivo agora, velho. Pera. O jogo está tentando meter rolar aqui, velho. Tem um herói no caminho aqui, bloqueando a passagem. É foda, né? Está dando derrota, mas é porque o Helma sabe como é que é. Está extremamente roubado no Helmer 3. Mas acho que a gente consegue esse exército aqui. Vai ter bastante magia para usar aí. A magia de ar lá também está aqui. Então eu acho que a gente não vai ter problema para brigar com o Helma, não. Se a gente aglomerar os zumbis e acertar uma magia boa, eles não vão conseguir se curar o suficiente. Pelo menos é o que eu espero, né? Então vamos lá jogar os animais e os mortos-vivos. A pena que eles não vão ter o que comer, né? Só cadáver. Tá, eu vou atacar por essa esquerda aqui. Que eu reforço essa daqui mesmo. Então a gente já fica no esquema. Por enquanto eu não vou usar a munição de vocês. Porque eu vou esperar eles aglomerarem. Tá, eu vou usar a munição de vocês para destruir essa torre. Não tem ideia. Tem uma torre level 4 que eu não sei onde está. Ah, ela mais 4 cais ali. Pode destruir esse aqui primeiro. Que isso aí! Olha a máquina! Uma dana play. Barricada, Infanteria na frente. Só faltou um arqueiro aqui em cima. Mas o morto-vivo não tem arqueiro. Perfeito. Agora vamos ter aquele ator de magia lá atrás. Essa magia está em falta aqui, viu? Vamos lá! Vamos lá! Esses bichos não vai deixar a gente bater na barricada aí. Vou puxar isso pra fora. Porque a facção do Real Mangorge está muito buffada. No estado atual do RMR3. Pouça aí, Pouça aí, Terror Speed. Vou testar um negócio aí. Pouca gente pra jogar magia aqui ainda. E antes. O que é que? Deixa eu clicar nesses caras aqui Vocês podem vir pra cá, arqueiros? Acabei de ver que eu fiz bosta aqui, né? A gente já fez bosta, fiquei registrado Dá a volta aqui vocês Acho que tem a hora de jogar uma magiazinha aqui, hein? Nossa senhora, não conseguem A gente já fez bosta aqui 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 Estou pronto para chegar Está terminado Sai daí urso, estou pedindo para sair daí Você quer ir por aqui? Se vier por aqui a gente tem uma flechada na cabeça A gente tem que sair as árvores A gente tem que sair as árvores A gente tem que dar um sofrido de dragão aqui Para pra atirar aí Pode parar de atirar por hora Também difícil de acertar alguma coisa Só pegar esses morcegolas aqui Sivla! Sivla! Prontos para atirar! Como você disse! E toma, ele morto-vivo. 3.000 para conta ainda. Poder beijo para o jogo da Bretonha, exército com o Sr. Cavalier Verde, 18 guardas de guerra, empolgado ao máximo. Passava um rodo em geral, mas na Batalha Automática saudável ia perdendo. Batalha Automática não guarda a Bretonha. Sistras de Thorn! Sistras de Thorn! A pace, ever ready! Sistras de Thorn! O que é verdade! A floresta a atender! Tomy Por que você não morrer? eu nem vou voltar para o servidor não velho, é money mate, é money mate Rewatchers! Rewatchers! Estão prontos! Forte! Estou muito mais forte do que qualquer coisa que está vindo aqui Não! Abre! Fire! Rewatchers! Fale-se de trás aí velho! Fale-se de trás aí velho! Um dia eu vou conseguir quebrar essa muralha ali e eu começo a deixar de atacar antes Sim! Para Isha! Como um! Eu vou tentar pegar esses fantasmas mórbidos aqui agora Eu uso o Rewatchers! Fale-se de trás! Forte! Que desev leaves! Fale-se de trás! Rapidamente! Nós somos a caixa da floresta! As irmãs de Thaun! Rápido! A velocidade! Nós somos Talos! Doutor, Azrae! Com haste! O inimigo não! Nós não vamos destruir! Por Karnos! Agora! Em paz! Em paz! Enda-os! Rapidamente! 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 Não! Nós somos Talos! Aqui já deu pra fazer algo que dava Pesquei uns caras aqui Vamos voltar agora pra procurar um monte aqui Só preciso quebrar essa giromba aqui Pesquei uns caras aqui Passou tanto de cadavro que esta aqui Olha! Ainda tem mais dois mil! Vambora! Eu não consigo quebrar o negócio! Desgraça! Ainda tem mais dois mil! Vambora! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu consigo dar um tapa! Vambora! 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 Se chegar o Real Mangorge palestrinha com a hora de dano dele vai doer, velho. A pessoa tem que quebrar os negócios logo, não tem como eu brigar com ele com uma barricada. Na moral, volta ai, velho. Vocês estão conseguindo bater na barricada. Agora que eu mandei vocês voltarem vocês quebram, é incrível. Vamos lá. 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 Eu não jogo no lendário, Gabriel, só joguei para platinar o jogo só, mas eu não jogo não. De qualquer forma, se tem capazes que a máquina ganha nas atividades eu tiro, então tá nem abandonado, é só o jeito que ela se comporta mesmo. O que foi isso? O Helma está chegando a passos lentos, dá tempo de matar essa galera aqui ainda. Ele tem tudo isso de fantasia para usar aqui, eu vou pegar essas dançarinas. Vou dar a volta aqui com elas, e vocês também, lobinhos. Lobinho não, leão, vem para cá. Conseguem ir nucando o Helmungorch para mim até ele chegar aqui? Vamos ver. Não sei se você vai se gastar. É, eu não comprei de gastar a mão nisso não, deixa quieto. É, eu não comprei de gastar a mão nisso não, deixa quieto. Não precisa fazer o seu bate para cá também. Não! Defendentes de Atholoren! Com haste! A arma voltou, então bom pra gente Vou trazer aqui um dos... Precisos aqui agora Tem uns outros que estão apanhando por 3 outros Tive a ordem! Tive a ordem! Sai daí, urso! Para o Realme Exitado! Seja bem! Desenvolvimento! Minha voz é fechada! Rangers Wild Wild! Desenvolvimento! É muito morto-vivo, meu Deus! Mas tá indo? Tá agora! Tô esperando essa nivis chegar em posição aí, já chegaram cansadas já, porque a viagem foi longa Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Quer o que? Zumbis? Fechou A cabeça, o fantasma árbitro caiu Posso dar um sopro aqui atrás? Se eu soprar aqui, você vai pegar minhas tropas Não deixe Vem! 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 Como você manda! Para a batalha! Raiders do Apple Lawrence! Charge! Corre! Que esse que? Cavalheiro Negro? Eu acho que não vai dar problema não, pode ir Para a batalha! Enfimente! Eu! Sim! Eu estou pronto! Beleza! Dois fronts agora de briga! Dois fronts agora de briga! Vem! 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 Muita-os para o caos! Para o eterno rosto! Morte para o O! Morte para o O! Morte para o O! Fala! Essa aqui? Toda ruim. El Dredor! Vamos vestir! Achei que o outro lado ia estar pior, mas calma ai. Acho que acabou. Acabou naquelas né, o exército vai derreter, vai voltar na metade de vivo ainda. Daquele jeito. Ei Matheus, boa noite. Para os realmos eternos. Agora foi. Passo que eu cliquei em revanho sem querer. Ok, aqui a gente vai ocupar. Goste ou não goste, aparentemente a morte é um belo obstáculo a ser superado. Obstáculo inconveniente, mas superável. O problema é se vem todo mundo com esse cara aqui depois. Mas acho que ele consegue lidar com a situação aqui. Mano, olha o tanto de exército cara, meu deus do céu. A floresta agradece. . . . . Errorizão. Ainda não consegui testar seu lich, né? A gente destruiu a facção do Festus, né, na última parte. Vamos ouvir pra cá, pra Sozambude. Tá dando atrição aqui, por quê? Ah, os Femir estão aqui escondidos. É a névoa deles que dá atrição. Nossa, o Daniel está aqui já. Aí é foda também. De qualquer forma eu vou ter que dar cara aqui. Não tem outro jeito, não. Amaralto, exército de monstros que eu tinha que ter montado. Não vai pular pra cá. A gente pega a cidade aqui que está na floresta. Está afetando a cura. Todutos pegou Pestus e tomou atrição. Por três turnos, a Praga do Corvo. Dá pra encher pra Gorgazã enquanto isso. Eu acho. Pode colocar a reposição que vai precisar. Porque você vai ter uma atrição de atrição aí se o exército já está machucado. O Teod. O Teod falta duas unidades. Acho que mais dois arqueiros se fechou pra você. Ara, eu tenho que pegar a cavalaria. Morlana, a gente tem que ter um exército pra brigar com o Nakari. Essa treta aqui não vai nunca ter fim. Vai pro level 5 aqui. O que você precisa? É... Pra brigar com o Nakari, eu acho que eu gostaria de pegar... Deixa-me ver, deixa-me ver... Arqueiro, só está sem arqueiro. Principalmente flechas de veneno, né? Porque aí a gente deixa ele lento. Você ou eu tinha recrutado pra colocar um mago aqui, provavelmente. Minha poderá é você. Nós vamos encerrar grandes relíquias. Ok. Da onde eu estou mais precisando de gente, hein? É lá... Vale da Gaia. Nós vamos montar mais um exército aqui, então. Deixa eu ver qual o nome que está na lista. Pra ver quem que eu vou montar. É, o meu plano era pegar só a floresta, né? Mas os vizinhos não gostam muito disso. É o que eu posso fazer. Inclusive, deixa eu até colocar pra aumentar aqui com... Os espinhos da floresta, pra aumentar... Cadê? Ah, era esse daqui. Ah, mas tem que ficar um turno disponível. Cadê? Quem que é o próximo da fila? Mandaram o ararara com 3 milhões de aras aqui, velho. Então eu vou colocar esse daqui, que eu imagino que era pra esse. Arara, 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 arara. Super criativo. Não espero menos da minha comunidade. Mas aqui eu não vou colocar. Mandaram o nome de uma figura pública, não estou afim, né? Mas aqui eu vou colocar aqui, velho. E... E... Aqui, velho. Begora do Val, homem e árvore. Ahn... Pode ser esse daqui. É o... Estrala. Perfeito. Já pega aqui a infantaria. Que o exército é... Pra fazer um arém, então, tá bom. Ahn... Sei lá que já mexi. Acabei de recrutar ele nesse turno, né? Então... Tá quietinho por hora. Pode mudar essa daqui. Quem é nos fronteiriços? Pode colocar essa daqui. Floresta assombrada. Nossa, aí deve afetar todas as florestas aqui. Mas eu vou usar aquela ali que tá com menos, né? Eu quero fazer os rituais de renascimento. Não vai ter problema nenhum. Acho que é isso. Eu vou mexer toda a trupa aí. Gente pra caralho pra mexer. Muito exército. Muita briga. E passamos. Finalmente. Por enquanto, não. Só se morrer alguém. Mano, vai se virar todo vórtice contra mim, velho. A Larry tá muito perto desse vassalo do Nakari, já. Certeza. Que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tíron é vassalo dele, o Tulares ali do norte tá forte também, a Laryl é a única sobrevivente, tô quase virando vassal também. Só preciso resolver as outras florestas aí eu consigo chegar aqui com 10 exércitos. Mas por enquanto as outras florestas também tá precisando de atenção. Mas o Vortex vai ser resolvido. A Delicia dominou todo mundo. Mano, Calfras, você não tá fazendo nada dessa campanha, viu? Vou falar lá. Mano, eu nunca vi ser tão inútil, velho. De verdade, eu vou aceitar só de dó, velho. Eu nunca vi ser tão inútil. Eu que tive que ir pro Império ajudar ele, velho. Opa. Quer morrer, gente? Fica vendo. Aí. Essa batalha... Duas unidades mortas. É um negócio de louco, né? Óbvio que eu vou ter que lutar isso aqui. Não vou perder duas trocas pra isso. É brincadeira um negócio desse, velho. Corra, Leopold. Eu tô vendo que eu vou atacar o Hermangorch e ele vai recuar 5km pra trás. Cara, Madara Overpower não é uma parte boa. Desculpa. É assim, é coisa de opinião minha. Mas o Madara ficou num ponto tão ridículo no anime que os caras tiveram que matar ele pelo roteiro. Porque não tinha como matar ele. É que você já pediu na live de hoje, Gabriel. Eu bloqueio um pedido por pessoa na live porque senão vem aí alguém e resgata 20 nomes seguidos e aí a pessoa não consegue pedir depois. Caravana chegou. Caravana chegou. Caravana chegou. Reino do Reino. Senhor do Forno. Eu vou nos fazer. Não vou me apelar. A floresta não tem ninguém. Perfeito. E Castelo Von Hauken vai para a Rocheland. Seja bem, venha em paz. Sim. Eu fico em paz porque por enquanto não estou precisando de exército. Se precisar, eu coloco o nome. O Zoom tem que ficar mais um turno recuperando. Senão a gente vai azedar aqui a situação. Dá para a gente vir até aqui. Acampar. Seria bom você ficar mais um turno recuperando também. Como posso me ajudar? Minhas poderes são seus. Minhas poderes são seus. Minhas poderes são seus. Minhas poderes são seus. Aqui eu já mexi. Caralhan subiu de Lv. Pode colocar... Recupar. Cascalho. Aqui a gente vai tentar bater na Ravanguarde Até que ele recuou pouco, achei que ele ia recuar mais Nem vi se ia morrer alguém, ufa, ainda bem que não morreu Mais um com goste ou não goste aí Aí com você, a gente faz uma emboscada magistral aqui na boca do Gol Que vocês vêm com gracinha já vão tomar Arvorezão Vamos dar um oi para os Femir que deve estar aqui escondido O Hedic, obrigado pelo foco, seja bem vindo É o reino do rancor Sai daqui sua megera Nossa, tem uns bichos feios aqui velho Olha, demônios do pântano Guerreiros Femir A gente vai ter outras batalhas para ver as unidades novas Subjugar eles nem foda ainda Foda-se Salud Alerio E a atrição da desgraça que eu estou tomando Mais dois turnos aí Vou até ficar longe aqui para conseguir ver esse Scarbrand começar a vir para cima Mar alto, onde você está? Vamos para cá Perfeito Agora a floresta vai começar a dar uma melhorada aqui Agora sim Agora vai ficar interessante a bagaça Vamos melhorar as águias aqui Os fímeres são causa A categoria deles Você amiguinho Eu posso te mandar para um lugar e provavelmente vai ser o Vortz Onde estão precisando mais de ajuda Não é mesmo Nakari Nakari, quer dizer Morlana também está quase pronta Precisava só de Ah, pega uma dessa aqui, vai Como eu posso te ajudar? Se ele estivesse em marcha, eu teria para cima dele Mas não vai compensar me jogar lá agora não Ara a ara Vai ter que esperar um pouquinho Que está seis turnos aqui a raiz Quando a caçada selvagem despertar de novo Aí vai dar para a gente Ir com tudo para lá Tô oferecendo uma cidade foda e mais que o Itakai maldito dos Almangas não aceita Aí é foda Mas tem hora que a máquina não aceita nada não Para você Vem para cá Temos que achar ali os... Ah, tinha um herói aqui sim Ah, mas eu vou descer aqui Tem herói do Malekith para a gente assassinar ali Selva de Sheian Ah, não vai fazer nada ainda Além desse rito aqui A gente vai ganhar mais coisinhas Tá, beleza Como é que está aqui? É, aqui vai subir bastante Porque tem bastante batalha para fazer ainda Contra os rapazinhos Nossa, o Kul Gaff está vivo ainda Respirando para a parede Mas está vivo, né Porque tem três estados com o do Helm aqui Tem que matar esse demon de Nurgle também Tá, mas olha Tá recutando os exércitos boladinhas já Aí é bom O problema é aqui, ó Porque se esse rapaz chegar aqui perto Vai machucar Snoop Dogg subiu de level Pode colocar a reposição E... Passe Olha a bait, olha a bait, olha a bait Caiu na bait Vamos lá pegar o Nakara na porrada You picked the wrong house, fool Tá fudido, meu parceiro Rapaz, o exército dele tá foda, viu Só escolhendo o Slanesh, velho Nossa Tá bom, vamos lá Tá bom Tchau Tchau Tchau